Oi minhas lindas, minhas maravilhosas, minhas chuchunquinhas, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, não é bem um tutorial de maquiagem Hoje eu vou falar apenas do delineador Muitas de vocês tem me pedido, ai quem eu não sei, eu vou fazer o delineado Isso não é assim com dom gente, não tem dom, é tudo prática viu E eu vou dar algumas dicas, falar um pouquinho sobre os tipos de rosto, formato de rosto, formato de olho na verdade Que aceitam um determinado delineado, um diferente do outro E vou fazer um tutorial bem rapidinho desse delineado que eu tô usando Aqui eu tô usando um delineador em gel e aqui eu tô usando um delineador líquido em caneta E vou mostrar pra vocês certinho duas técnicas diferentes pra fazer o mesmo delineado É isso ai meninas, se vocês querem ver tudo isso no vídeo de hoje, não sai dai, continue assistindo Por que que eu mandei beijo? Porque eu quis Mandei beijo a Bel, manda quando quiser Na minha opinião, é só minha opinião, o delineador é a parte mais importante da maquiagem Você pode tá com uma maquiagem super simples, você pode acordar de manhã só fazer um delineador no olho Que você já vai ter um realce no teu rosto, assim, você já vai ser Olha aí meu cabelo querendo criar vida aqui Você já vai ser uma outra pessoa com delineador E por outro lado também, você pode fazer uma maquiagem incrível Que sem o delineador, pelo menos pra mim, parece que tá faltando alguma coisa, sabe? Por exemplo agora, eu estou com maquiagem completa Estou com sombra, estou com batom, estou com contorno, estou com blush E eu ainda estou com uma cara de peixe morto, assim, de que tá faltando alguma coisa, sabe? Pra delinear você pode usar vários tipos de delineadores Você pode usar o delineador em gel Que geralmente vem nesses potinhos, assim, esse aqui é o da Mary Kay Eu já tenho ele faz um tempão, já tenho ele faz quase um ano Então é um delineador que dura muito E compensa você pagar um pouquinho mais caro no em gel Ele fica mais retinho, você consegue dar uma textura pra ele Então eu gosto bastante do delineador em gel Ó, o meu já tá acabando O delineador em gel você pode aplicar usando um pincelzinho chanfradinho desses aqui Pra quem tem costume Ou você pode usar um pincelzinho fininho e pequenininho desses aqui, ó Mas você pode usar também delineadores líquidos Que vem geralmente assim, é um potinho Que você abre E aqui dentro já tem o pincel com o delineado O único problema é que nesses vãozinhos aqui Nesses vazinhos que tem aqui no nosso olho Se o delineador for muito líquido, ele vai começar a entrar Então ele é bem mais fácil de borrar Eu acho um dos delineadores mais difíceis de passar, na minha opinião Você pode usar também delineadores em caneta Que são esse tipo assim, ó Que eles são basicamente o líquido E eles tem uma pontinha aqui E o delineador fica aqui dentro Então ele já é uma canetinha Parece uma canetinha mesmo Olha o traço dele Vocês podem ver que dá pra fazer traços bem finos E é um dos mais fáceis que tem pra passar Qualquer pessoa sem muita prática consegue fazer ele sem problema nenhum O único problema que eu acho dos delineadores em caneta É que eles acabam e secam muito rápido O em caneta, se você usar todo dia E em 3 meses, no máximo, ele já vai estar seco Geralmente Além disso, tem esse delineador aí sim Que eu gosto bastante Esse aqui é o The Real Push-Up Liner Da Benefit Que tem uma pontinha diferente, ó Ele é um delineador em gel Mas ele é tipo caneta, ó Ele tem essa pontinha bem mara aqui, ó Que já facilita bastante Então você roda essa alavanquinha aqui, ó E começa a sair delineador dessa ponta Essa ponta é de borrachinha Então ela é molinha, ó Não saiu nada Você tem que virar aqui No começo ele dá uma travada mesmo Ele é meio chatinho de passar Mas depois fica bem legal Não passe vergonha no vídeo aqui Tá de novo, hein? O único segredinho dele é que quando você abre Ele geralmente tá com a pontinha cheia de delineador Então você tem que vir aqui e tirar o excesso das laterais E aí passar Ele também é bem seco Ele é bem duro de passar Além disso, você também sempre tem a opção de fazer com lápis Lápis de olho mesmo Eu não curto muito porque eu não consigo fazer ele reto, reto Outra reclamação que eu tenho é que o lápis de olho ele escorre Então se você tá num dia muito quente Num dia ele começa a desmanchar tudo Eu acho bacana você fazer um delineado com lápis Quando você já vai esfumar ele Então você faz assim com o lápis na raiz dos cílios E aí já vem com a sombra preta, esfuma E fica aquela coisinha esfumada assim Eu acho bacana E por último eu não posso deixar de falar Que você também, se você não tiver nada em casa Ah, eu quero fazer um delineado laranja no meu olho Ou preto mesmo, se você tiver sem delineador Você sempre pode recorrer a molhar o seu pincelzinho com água Molhar, passar um pouquinho na sombra preta E aí passar no teu olho também É super válido, por que não? Agora eu vou fazer um tutorial de um delineador Vou fazer dois tipos do delineado gatinho Então o delineado gatinho Olha Isso aí é um pedaço da minha maquiagem? O que que aconteceu aqui, rapaz? Antes de começar eu vou dar uma dica bem importante Pegue e passe uma sombrinha Nem que seja da cor do seu olho aqui Pra ela servir de base pra você colocar o seu delineador Ele vai durar muito mais Vai borrar muito menos Com essa técnica bem simples de passar uma sombrinha antes Pra fazer o delineado gatinho Eu vou seguir essa linha d'água aqui, ó Tá vendo a linha d'água de baixo? Ela segue uma linha aqui, ó Aqui ela sobe, 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 sobe Meu delineador vai seguir e continuar seguindo essa linha Então eu encosto aqui no final da minha linha d'água E puxo Na mesma direção Ó, eu fiz um traço bem fininho Só pra me servir de base guia Pra começar o meu delineado Aqui um pouquinho antes de terminar o meu risquinho Eu vou puxar pra dentro Eu encostei e puxei de uma vez só Você tem que ter a mão firme pra fazer esse tipo de delineador Você não pode ficar tremendo Que hora que você vai ver o teu delineado Tá parecendo uma maquiagem artística Eu encosto aqui no começo desse cantinho aqui Dou uma pintadinha nessa parte aqui Pego mais delineador O meu delineador já tá meio sequinho já Então isso dá uma dificultada E com o olho aberto pra ver se tá indo certinho Eu venho trazendo pra cá Eu encosto com ele deitado E venho puxando Vou fazer a mesma coisa do outro lado Pego nessa linha aqui E venho puxando E aí eu ligo essas duas linhas aqui Agora que eu já fiz o meu começo certinho Vocês viram que eu já dei um acabamentinho aqui no começo Aí eu vou endireitar essa linha aqui Que tá vendo que ela tá curvadinha pra dentro Agora eu vou vir dando todo esse acabamento aqui nesse canto Então eu encosto lá e puxo Depois que eu tô delineado já está aparentemente pronto Você vai voltar aqui E vai procurar os efeitinhos Eu gosto de fechar o olho E ver que tá retinho aqui E a hora que eu abro Ele faz essa curvinha Mesmo ele estando pronto É sempre bom você pegar um pouquinho mais do alineador E vir fazendo aqui Rente aos cílios Que é essa parte aqui É onde a gente sempre esquece de aplicar E sempre quando a gente abre o olho Fica aparecendo na maquiagem Se você achou muito difícil Eu vou mostrar uma outra forma nesse olho aqui Essa técnica é bem simples Eu vou pegar uma fitinha Embaixo dos meus cílios Vou ver a direção que está ainda a minha linha d'água E vou colocar a minha fitinha Eu vou fazer esse delineado aqui Usando o meu delineador de caneta Esse aqui que eu tô usando é o da MAC Pra vocês verem a diferença que dá De um delineador pro outro Eu vou fazer a mesma coisa Eu vou pegar aqui no canto E vou levar pra cá Não se preocupe em pintar o micropore Nem nada E vou marcar a altura onde eu vou deixar Vou marcar até mais ou menos metade Vou fazer um delineado bem grande E daqui eu vou puxar para dentro E aqui no cantinho eu vou fazer a mesma coisa Vou começar no cantinho aqui E vou trazer pra cima Você tem que tomar muito cuidado Que você não tem tanta chance de erro Quanto você tem no delineador em gel O delineador em gel Às vezes você encosta E a cor não pigmenta Esse aqui não Encostou, borrou E agora é só remover a fitinha Ai, ai Ó, esse ficou mais grosso Na verdade assim Eu puxei muito levantado Essa parte aqui Tá vendo Mas também acho muito bacana Esse efeito Só que um ficou diferente do outro Viu aí, ó A diferença de aplicar um delineador E o outro Bom, meninas Vocês viram como deu um tchan já Na maquiagem Já só o delineador Já parece que agora Eu sou uma outra pessoa Que eu já estou bem mais acordada Que eu já estou Sem olheira nenhuma É outra maquiagem Só por causa do delineador Mas aí fica a pergunta Será que o delineador Realmente combina comigo? Eu acho que o delineador É uma ferramenta de maquiagem Bem eclética Combina com todo mundo A única diferença é você saber Como usar Se eu tenho o olho bem pequeno Eu não vou fazer um traço Grande assim Porque isso vai acabar Diminindo meu olho Eu vou fazer um traço Menorzinho E eu vou puxar pra fora Um pouquinho Que vai dar uma sensação De olho maior Se você tem o olho Muito junto Você não pode fazer Essa parte aqui do centro Você vai acabar Grudando seu olho Praticamente Então Sempre comece igual Eu dei uma iluminadinha Aqui no canto E aí você engrossa No final Agora se você tem O olho separado Você já não vai fazer Tanto gatinho Não puxe tanto pra fora E faça O negocinho dentro Você vai acabar Unindo seus olhos Se você tem o olho grande Como eu Você já pode fazer Um traço Bem grande aqui Se a tua pálpebra É bem profunda Não compensa muito Você também fazer Um delineador Muito grosso Porque a hora Que você abrir o olho A tua pálpebra Vai acabar sumindo Com o seu delineador Então Delineador fininho A pálpebra funda E pra finalizar As coisas que Todo mundo me fala Quando eu coloco Uma maquiagem Eu falo Essa maquiagem É muito simples Só tem um delineado Todo mundo fala assim Ah eu até conseguiria Fazer maquiagem Mas o delineado É muito difícil Eu não consigo fazer Qual que é o segredo? Olha eu acho que Não tem segredo gente O segredo é você praticar Eu tenho Vou fazer 24 anos E eu faço maquiagem Com o delineado Desde os 14 anos Então faz 10 anos Que eu faço delineado E eu ainda erro Que nem hoje Eu fiz um Tá maior que o outro aqui Mas ninguém é perfeito Todo mundo erra E você vai errar Muito antes de acertar Se você tá insegura Encoste o delineador Bem deitadinho Aqui primeiro Faça todo Esse cantinho aqui Rente aos cílios E depois você vai Devagarinho Dando um acabamento É isso aí meninas Eu espero muito Ter ajudado vocês hoje E se vocês ficaram Ainda com alguma dúvida Não deixem de perguntar Aqui embaixo nos comentários Eu vou ficar muito feliz Em saber E se vocês gostaram Também é claro Não deixem de colocar Um joinha aqui embaixo Do vídeo Que me ajuda bastante Na divulgação E se você ainda não Está inscrito no canal Aproveita a viagem E também se inscreve No canal Beijo Meus amores E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau